E aí galera, forceira, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais um vídeo trazer aqui a programação completa para o maior São João do Mundo em Capina Grande, galera nesta sexta-feira, dia 14, deixa o like no nosso vídeo lembrando a vocês também, vou deixar o link da live que vai passar ao vivo no canal do youtube da sua música.com, link na descrição ou no comentário fixado e agora vamos para a programação de hoje, galera E aí 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 E aí